Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? No glossário da manutenção de hoje a palavra é CFTV. CFTV é uma sigla que quer dizer Circuito Fechado de TV. É um sistema formado por diversas câmeras localizadas em distintos pontos aí no seu empreendimento que centralizam isso aí tudo de uma forma conglomerada lá na sua central de monitoramento, onde você tem diversas telas, monitores e as pessoas ficam ali olhando o que está acontecendo e de fato monitorando todas as atividades executadas dentro do seu prédio. É óbvio, tem locais que você não pode ter câmera por questões de legislação, mas enfim, nos principais pontos nas áreas comuns tem a CFTV, tem as câmeras lá gravando. Isso me lembra um caso, cara, quando eu comecei a trabalhar com manutenção predial, um cara pichou o elevador, ele está dentro do elevador e ele pichou o elevador e aí a central de monitoramento passou um rádio para o gerente de segurança e falou, ó, um cara pichou o elevador e a gente travou ele, o elevador está travado, vamos lá conversar com ele. E aí chegou lá no local, chamou o cara para poder conversar e tudo mais e ele falou, não, não pichei não. Foi mostrada a gravação para ele, pediu desculpa, limpou lá, pichação e tudo mais. É essa a finalidade do CFTV, é proteger o seu prédio e te entregar de forma automática, 24 horas, tudo o que está acontecendo em pontos distintos. Beleza? Esse é o recado de hoje, espero que você tenha gostado. Se não está inscrito no canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha, deixa aqui embaixo a sua observação. Forte abraço, até a próxima e fui!